Fala galera, tudo beleza? Hoje eu vim aqui jogar o escape da vovó do mal Então já vamos... Ih, apagou a luz, não gosto de escuro não Já vamos correndo aqui, vamos pra um lado, vamos pro outro Tem a seta ali em cima Vambora Partiu Mandou apertar aqui pra abrir Abrimos esses jogos de escape, galera Sempre tem uns dutos sinistros Esses dutos são bolados Tem um cara pulando aqui comigo Vamos ver, ó, ali embaixo Tá tranquilo Ih, meu Deus, e a vovó? Olha a vovó, essa vovó Ih, ela pegou o meu amigo ali, ó A vovó não dá mole não, hein Vamos, 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 aproveita Ih, cara, a vovó voltou Cara, a vovó é sinistra, maluco Essa cadeira de roda dela é envenenada Ah, ela vai me pegar Ah, ela não me pegou Consegui fugir Vambora, tchau vovó Tchau vovó Tchau pra você, porque eu não vou dar mole não, cara Não vou ficar ali de bobeira não Agora a gente tá aqui numa área externa Tem uma seta aqui no chão Ih, cai, caiu no buraco, cara Ih, eu caí num buraco, gente Ai, o que é isso aqui? O que é isso, cara? É uma caveira? Tá louco, tô fora Cara, isso aqui deve ser o porão da vovó, gente A mais morra da vovó O que que essa vovó anda fazendo, cara? Que tá cheio de caveira no porão dela Será que ela come gente viva? Taca no porão uns ossinhos Será que ela prende as pessoas? Eu que não quero ficar muito tempo aqui pra descobrir, gente Ó, tem uns amigos aqui Tem uma passarela ali Vambora A escada tá cheia de buracos Tem um amigo aqui, tá encalhado ali Ô amigo, vamos Quer uma ajuda, cara? Se quiser eu te ajudo, cara Eu caí Foi, tá vendo? Foi ajudar um amigo, me dei mal Vamos lá de novo Vamos na escada Não podemos dar mole A escada é cheia de buraco Pelo menos quando a gente cai a gente não morre Já é um bom começo Vamos indo Degrauzinho curto Degrauzinho mais longo Vamos ver Chegamos aqui já em outro corredor Cara, esse lugar é muito do sinistro, hein? Ih, aqui é um abismo, galera Tem que pular aqui, ó Tem que pular nos pedacinhos aqui que sobraram Que está em ruínas Caraca, cara Eu não quero cair Eu não quero cair Eu não caí Eu não tô de bobeira, galera Ruizinho tá voando no jogo Ruizinho tá cheio de medo Dessa vovó do mal, meu irmão A gente quer é sair fora Ficar longe da vovó, cara Vamos ver Ai, a vovó ali Ferrou Pra onde eu tenho que ir? Pra onde eu tenho que ir? Ai, a vovó é muito rápida Cara, a vovó Ih, cara Já era? Vocês viram que o olho da vovó até acende, cara? Que que é isso, cara? Essa vovó é do mal Olha lá ela, ó Ih, já vou sair aqui, ó Já que ela tá ali Eu não tô vendo nada, cara Esse lugar é muito escuro Ih, eu tô preso Ai, a vovó tá vindo A vovó tá vindo Tá mandando vir pra cá, cara Ih, é uma escada, uma escada, uma escada Ah, vovó Tchau pra você Tchau pra você, vovó Essa pá que serve pra alguma coisa? Não Cara, a vovó escapou dela Mas olha a quantidade de armadilha que ela deixou aqui, gente Isso aqui é armadilha de urso Se a gente bater ali, a gente tá ferrado Nossa perna vai virar picadinho Então vamos ver, ó Viemos aqui em mais um lugar Parece até que a gente já veio aqui Mas eu acho que não Espero não estar voltando Não estar fazendo essa nubice braba De voltar no jogo Aí seria Ih, cara Caiu Caiu Ué Apareceu de novo Aí Caraca Vocês viram, gente A hora que eu tava correndo a tábua Ela sumiu Ela aparece e some Ah, ela me enganou Ah, cara Galera, chegamos aqui nessa parte da casa A casa é sinistra Vamos passar Não tem nem piso mais Já caiu tudo Tá cheio de buraco, cara Que lugar mais sinistro Vamos ver Vamos tentar aí aqui Conseguimos Vamos pegar o melhor ângulo Pra gente conseguir Ó Eu não tô confiando nessa tábua Tu vê que ela tá caindo, né, galera Pulei Aê Ih Uma escada pra Ah, não, cara Mais pro subterrâneo ainda Lembra que esse subterrâneo, galera Tava cheio de espeto, né Mas não deve ser o mesmo lugar Será que dá pra entrar aqui? Não, não dá pra entrar aqui Tá trancado Aqui tem um negocinho de corrida Ih, é aquele negócio que a gente faz rápido Isso é muito sinistro, galera Ah, agora clareou Ih, negocinho de corrida Vai, Ruizinho Vai, Ruizinho Caraca Ai, cara Qualquer toquinho que você dê no controle Bonequinho vai lá na frente, cara É muito sinistro Então vamos Vamos com cuidado Vamos com cuidado Porque senão já viu, né É abismo E ninguém quer ir pro abismo Ai, eu não quero ir pro abismo Ai, eu não quero Ai, quase que eu caio Ai, agora de lado Ai, meu Deus De lado é muito difícil Com ele correr desse jeito Caraca, deu Conseguimos Ai, vai Vai, Ruizinho 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 tá indo bem Ruizinho tá indo bem Ih, cara E agora? Não tô conseguindo ver direito Ai, vamos pular Vamos pular Como se não houvesse amanhã O problema é que há Então vamos Ai, meu Deus Passei Ai, voltou a andar normal, galera Ainda bem Porque andar muito rápido É muito difícil, cara Porra É Porra É muito sinistro Vambora Subimos Ih Tem que abrir aqui Abri Vai, Ruizinho Não adianta botar só o pescoço Aí de fora, não, cara Ah, é do outro lado Acho que eu subi do lado errado Da escada Vambora Vamos subir do lado certo agora Ah, agora eu subi certo Não tem nada aqui Tem Tem que pular aqui A gente pula pra lá E agora vai aqui, ó Vai no estreitinho Outro estreitinho Vamos girar a tela Pra saber onde estamos Pulei no caixote Subi no estreitinho Vambora Vamos indo aí, gente A gente tá subindo Uma torre, né Porque Caramba Já subimos pra caramba E ainda não chegamos no fim Calma aí Aqui tem um negócio quebrado Mas que não dá pra ir Vamos devagar Dá um pulo, Ruizinho Isso Tem uns fenos ali Deve ser uma casa meio de campo, né Pra ter feno, assim Vamos abrir aqui Vamos abrir Vambora Onde a gente está Caraca Que breu, gente Lembra, gente Da última vez Que a gente saiu aqui Pra parte de fora A gente Deu de cara Com a velha sinistra Ih Ih Eu morri, gente Eu não sei nem como Eu nem vi Aonde eu morri, galera Caramba Porque tava tão escuro Vamos lá pro Vamos aqui Vamos sair lá Lá pro quintal É muito escuro Aqui Ah, tem uma seta ali Ó, galera A seta conseguiu dar uma direção pra gente A seta conseguir dar uma direção pra gente Vamos embora Vamos voltar pra dentro Ah, eu preferia ficar lá fora, cara Eu preferia ficar lá fora Porque a casa dessa vovó, cara Não é mole, não Ó, tem aqui uns negócios de fechar Será que tem que fechar isso? Vamos lá, né Já estamos aqui Fechei 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 a válvula Vamos lá Ai, caramba É estreito, hein, galera Vamos lá na outra também Vamos fechar a válvula Fechei Agora vamos voltar Pra onde a gente tava ali Pro duto principal Galera A gente tá andando por cima do duto, hein Aquele duto que normalmente a gente anda dentro Agora a gente tá andando por cima Vambora Ah, é isso Tava saindo um negócio ali Devia ser um vapor Ah, caímos Fechei ali os dutos E depois eu caí no final Eu dei mole É um show de nubice Mas agora eu não vou Dar mole, não Ruizinho voando Vambora Vambora Tem uma porta aqui Abrimos E agora Caramba, tá ficando Que visual Eu tô vendo a vovó Eu tô vendo a vovó lá na frente Eu tô vendo a vovó Parece que tem ali um negócio no chão Será que dá pra pular aqui, gente? E cair logo direto Depois da vovó Ai, cara, a vovó Ah, é isso Ah, é isso Tem uma seta ali no chão Mas tem um negócio ali pra abrir Será que dá? Não dá pra pular Ah, mas tem duas escadas Tá vendo? Vamos ver aqui A vovó tá ali Cara, eu vou dar uma corrida aqui Ai, a gente A gente aperta aqui E agora a gente tem que ir lá E tem que fugir pra algum lugar Cadê essa vovó sinistra? Cadê? Ah, é pra lá, é pra lá Vamos Corre, Ruizinho Corre, Ruizinho Boa, Ruizinho Escapou da vovó, cara Essa vovó não é legal Minha vovó é tão mais maneira Eu ia lá pra casa da minha vovó Ela me dava docinho Me dava lanche Ai, olha o que essa vovó faz com a gente Vamos ver Ó, tá vindo uma pedra gigante Corre Corre, Ruizinho Corre, Ruizinho Entra aqui, ó Na setinha Vamos esperar passar outra pedra gigante Bora, pedra Bora Vamos dar mole, não Vamos embora, vamos embora, vamos embora Passamos Deve vir mais uma pedra Vamos olhar aqui, ó Deixa no ângulo que a gente veja a pedra Tchau, pedra Corre, Ruizinho Corre, Ruizinho Vambora Ai, escapamos aqui Vambora Escapamos da pedra Deve ter A casa continua sinistra Vai ter esses pulinhos meio curtos Que eu acho super difíceis Não sei porquê Mas eu acho o pulo curto Mais difícil Que o pulo longo Ai, consegui Consegui Aqui a gente pula No caixotinho Ih, cara Não deu não Será que dá pra pegar Esse caixote aqui? Cara, eu acho que aqui É muito alto Ai, não deu Vambora Vamos de novo Vambora Pulinho curto Um pulinho mais longo Aqui Opa Vamos ver E agora, cara? Eu tenho que ir lá pra cima Mas eu acho que não dá altura Mas eu acho que não dá altura, gente Será que tem outro caminho? Tem que fazer alguma coisa? Vamos ver Ah, deu sim, cara Tô aqui perdendo tempo de bobeira Tô perdendo tempo de bobeira Aê, conseguimos Estamos no elevador Vamos ver Ó, a gente já tem que ir pra cá Vou ficar esperando não Sei lá o que esse elevador faz com a gente, cara Ih, tô Mais um lugar lá fora Aqui fora é escuro Aqui fora é escuro Aqui fora é sinistro Até agora nada Chama a setinha Ai, olha o breu, cara Eu ia ter uma lantela Ih, eu tô nadando Tô nadando Vamos ver Aqui embaixo não parece ter nada Vamos só atravessar essa lagoa Vambora Vambora, vambora Dessa vez vai Vambora Tão pulando Vamos nas pedras Pedrinha Pedrinha Pedrão Pedrão Ai, quase que eu caio Esse aqui que eu tô caindo, gente Ai, meu Deus Ai, quase que eu caio de novo, cara Que que é isso? Que que a gente chegou aqui? Eu acho que a gente zerou, hein, galera Eu acho que a gente zerou, galera Olha aqui a estátua dela Vamos pular na estátua dela A gente ganhou da velha do mal A vovó do mal não foi páreo para a gente, galera Uhul Mais uma vitória de Ruizinho Quem gostou, galera Deixe muito like Quem não se inscreveu ainda Se inscreva no canal Assine o sininho de notificação Para receber o aviso Dos meus games Assim que eu postar, galera E nos vemos no próximo game E nos vemos no próximo game E nos vemos no próximo game